Eu amo tanto, né? Meus amigos aqui das redes sociais que me acompanham Mas assim, quando você tira um print meu desse jeito, que vontade de te socar É só amor, né? Porque eu posso desmarcar, por enquanto eu posso desmarcar Que bom que tem essa opção no Instagram, se não vocês estavam ferrados Só não posso culpar vocês porque sou eu que escolho aparecer assim, cagada Mas tudo bem Olha meu cabelo natural Shakira, ui Eu gosto dele assim, eu só não uso muito Porque aparece que ele tá bem ressecado Aí eu passo uma chapinha pra dar uma selada Como dá pra perceber, eu ia gostar uma merda Peguei um resfriado Porém eu tenho que melhorar porque tem show sexta, sábado e domingo Onde? Opa, Paraná Ah, meu Deus Que deveria voltar vlog de tudo Tô tensa Tô tensa, será que meus inscritos ainda vão querer saber de mim depois de um mês longe? Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Pra quem pensava que eu estava na pior Tá quase que eu fiz um pagode Pra quem pensava que eu estava na pior Cara, eu tenho muito medo de pegar piolho Acho que é trauma porque quando eu era criança, eu era uma criança muito piolenta Mas tipo assim, muito mesmo Tão humilhante que eu morava, tipo, via assim, sabe? A minha avó todo dia, ia no quintal da minha casa e gritava Priscila, vai cantar piolho E eu assim, vó, cala a boca, cala a boca Aí ela botava um Presta atenção que a humilhação da Ana acabou, não Ela catava um banquinho, botava no quintal Onde todo mundo que passava na rua conseguia ver Nesse banco ela catava meus piolhos a tarde inteira E aí bichinha não podia falar um A Porque tinha que tirar os piolhos, né? Pioletona Ninguém precisava saber disso Agora vocês já sabem mais uma coisa sobre mim Mais uma coisa humilhante pra variar Eu tinha piolhos, muitos Inúmeros Infinitos Incontáveis Eu tive uma ideia brilhante agora Então você que é de Ponta Grossa, Paraná Ou Curitiba, Paraná Fica ligada amanhã Amanhã eu conto E agora tá meio tarde e eu tô indo dormindo Chega porque esse é o horário que a gente começa a falar merda Porque tá com muito sono Então eu volto ao fim Adeus Já claro aqui que eu tô insuportável com esse zoom Que dá pra fazer agora com o mesmo dedo que filma Uh, aleluia Até meu, eu dou quanto zoom eu quiser Ó Chega, eu tô dormindo Beijo, tchau